A questão do espaço que a mulher ocupa na sociedade está cada vez mais em pauta. Nessa linha, a empresa júnior do Instituto de Economia organizou uma mesa sobre desigualdade de gênero e impactos nas relações econômicas. A discussão fez parte da Semana de Economia deste ano. A Econômica organiza a Semana há vários anos e a gente sempre tenta trazer temas mais diversos e linkar com a economia. A gente acredita que como a economia é um tema que todo mundo sempre está querendo saber, então a gente tenta fazer uma semana bem aberta para que todo mundo possa vir. E um dos temas que a gente pensou, que está em muito debate hoje, é a questão da desigualdade de gênero, a questão de como isso afeta o mercado de trabalho, afeta as relações econômicas. Então a gente pensou em trazer nomes para discutir isso. Ângela Araújo resgatou origens da discussão de gênero no país. Ela explicou como a divisão sexual do trabalho impacta o mercado até hoje. Historicamente, essa é uma divisão que se dá no trabalho entre homens e mulheres. As mulheres ficaram sempre muito mais relacionadas ao trabalho doméstico, a casa, e os homens ao trabalho do mercado, inclusive no espaço da política, na esfera pública. Acontece que, obviamente, essa era uma das lutas das mulheres, né? Ter acesso ao mercado de trabalho, enfim, alterar um pouco essa divisão que confinava a mulher ao espaço doméstico, né? E claramente, como resultado, inclusive, dessa mobilização das mulheres, isso mudou muito, né? Tem uma mudança também cultural e de mentalidade, digamos, na sociedade, em que as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, quando você percebe que essa divisão sexual do trabalho, ela ainda permanece, né? No sentido de que é a mulher ainda que, mesmo trabalhando fora, mesmo trabalhando oito horas por dia, ela continua a principal responsável sobre os afazeres domésticos, cuidados de crianças, idosos, doentes, etc. Mesmo no interior de diferentes setores econômicos, a gente percebe também uma divisão sexual do trabalho, em que as mulheres, geralmente, estão nos postos mal pagos, menos qualificados, mesmo quando elas têm qualificações iguais às qualificações masculinas, geralmente, elas recebem menos, têm um salário menor, e estão em postos de trabalho que nem sempre correspondem à sua qualificação. Quer dizer, então, aí o que a gente diz, você tem aí, claramente, uma desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nos últimos anos, as mulheres tiveram grandes avanços no mercado de trabalho. Mesmo assim, o último censo do IBGE indica que ainda há muito que melhorar. O IBGE analisa a inserção das mulheres na economia a partir de índices que apontam a autonomia feminina. Em 2010, apenas 54% das mulheres estavam empregadas ou procurando trabalho, enquanto 76% dos homens estavam na mesma situação. A formalização das mulheres no mercado também melhorou. Enquanto nos anos 2000, apenas 50% das mulheres tinham carteira assinada, Em 2010, esse valor subia para quase 55%. O crescimento é positivo, mas a desigualdade ainda é grande. Já em 2010, quase 76% dos homens estavam formalizados. Eugênia Leone explica essa disparidade nas estatísticas. Eu acho que aí tem muito a ver com o tipo de emprego da mulher. Então, os homens conseguem alcançar empregos de gerentes, profissões que são melhores remuneradas, que são mais valorizadas. E as mulheres ficam muito na área da educação, da saúde, e elas não conseguem galgar postos mais elevados. Então, tem muito a ver com isso. A mulher tem um problema das responsabilidades familiares. Ela tem muitos problemas e muitas dificuldades para articular as responsabilidades familiares com as responsabilidades da atividade econômica. Então, isso aí, agora isso tem melhorado, porque agora as mulheres têm menos filhos, mas tem tido esse custo em termos familiares. Ou seja, ela opta por menos filhos para poder participar do mercado de trabalho. A ex-ministra da antiga Pasta de Igualdade Racial Mulheres, Juventude e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, também participou do evento. Ela conversou com alunos sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Nós temos ainda um contexto de muita desigualdade no mercado de trabalho quando nós, além do recorte de gênero, fazemos recorte de raça. O que as pesquisas têm nos mostrado é que as mulheres negras, elas ainda ocupam no mercado de trabalho profissões muito ligadas às tarefas domésticas, como, por exemplo, o trabalho doméstico, profissões consideradas eminentemente femininas, como ligadas ao mundo da estética, ao mundo da beleza. E tem também uma discussão de que, se nós não levarmos para dentro das nossas reflexões, das nossas ações sobre a mulher no mercado de trabalho, esse tipo de desigualdade, de estereotipação que as mulheres negras vivem, nós não conseguiremos avançar realmente num contexto de igualdade entre as mulheres e de igualdade de oportunidades entre as mulheres. Então, esse é um contexto que ainda tem muitos ranços do nosso passado escravista. Então, se você for olhar as ocupações que as mulheres negras ainda realizam na sociedade brasileira, na sua grande maioria, nos lembram ainda essas ocupações que as africanas escravizadas e suas descendentes tiveram que forçadamente exercer no Brasil. Hoje nós temos mulheres negras em processos de ascensão, é claro que temos, mas ainda é uma minoria, e é uma minoria que acaba sendo uma exceção que confirma a regra da discriminação e do racismo. Legenda Adriana Zanotto